Cesar Black se vê desanimado no jogo, viu que deu um passo atrás no game que acreditava já está ganho. Agora tem um grande problema, vem seu desânimo, vem ser as questões que começaram a entrar na sua cabeça e é óbvio bater de frente com pessoas que agora, obviamente, são favoritas no reality show. Sejam bem-vindos a mais um vídeo, não se esqueçam de se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar o like. Vamos ver o que o Cesar Black estava conversando com a Kali agora há pouco tempo, olha lá. Que vão duas pessoas normais, três pessoas normais e um deles saia. Para mim existe realmente o favoritismo da parte deles. Entende? Então, é a leitura que eu tenho do jogo hoje e realmente é muito desanimador. Realmente me faz questionar o tanto de energia que eu tenho gasto dentro do jogo. Tentando me posicionar, tentando ser verdadeiro, tentando... Ah, Black. Ser verdadeiro? Você, Black, verdadeiro? Acho que o que falta do Black é um pouco de humildade, olhar no espelho, parar, refletir sobre o jogo, tá certo? O cara é o poço de egoísmo, cara. O cara no BBB era uma pessoa. Agora na Fazenda é outra pessoa. É igual o chá aí da Fazenda do ano passado para essa. Mudou muito, cara. Foi do vinho para a água. Não se esqueça de se inscrever no canal e opinar. O que vocês acham desse discursinho do Black agora? Dá para comprar ou não? Comenta aí. Não se esqueça de seguir a gente no Facebook, que é o primeiro link na descrição, e seguir a gente aqui no YouTube, que a gente está quase chegando aos 300k. É nóis. E aí